Mesmo com o time todo remendado e com apenas dois titulares que também começaram a partida do sábado na final da Copa da Inglaterra contra o Chelsea, o Liverpool conseguiu uma importantíssima vitória contra o Southampton fora de casa, 2x1 de virada, gols marcados por Minamino e Joel Machip. Agora a decisão do título da Premier League fica mesmo para a última rodada neste domingo, todos os jogos no mesmo horário. Enquanto o Liverpool recebe o Wolverhampton em Anfield, o Manchester City enfrenta o Aston Villa de Steven Gerrard e Filipe Coutinho no Etihad Strait. Em final de contrato com o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ainda não decidiu qual será seu destino para a próxima temporada. Na França, as pessoas acreditam na possibilidade dele renovar com o Paris Saint-Germain, sendo convencido pelo Emir do Catar. Mas na Espanha, ajudam com um certo a chegada de Mbappé no Real Madrid. Mas a verdade é que o jogador francês só vai anunciar o seu destino a partir do final da temporada. O PSG tem o último jogo dia 21 agora contra o Mets e Mbappé se apresenta para a seleção francesa no dia 28. Então, esse será o tempo para o Mbappé anunciar qual será a sua decisão.